Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todos muito bem. Pessoal, hoje eu venho compartilhar aqui com vocês mais um vlog de produção, tá? E produção que era para ter saído ontem, né pessoal? Mas não deu, tá bom? Não deu, peço desculpas aí, né? Quem acompanha o canal Crochê Mazul, não deu para eu estar trazendo ontem, mas hoje eu venho trazer aqui uma parte da produção, tá? Porque senão ia ficar muito longo e aí eu resolvi estar mostrando quatro modelinhos para vocês, mas já vou deixar programado para sexta-feira o restante da produção, tá? Então tem mais cinco modelinhos para mim estar mostrando aí para vocês na sexta-feira. Amanhã eu não vou postar, né pessoal? Porque amanhã é vídeo da Regiteg, tá? Então vocês fiquem com a gente aí acompanhando a Regiteg de amanhã, tá bom? E vê o lindo jogo de banheiro que vai sair amanhã aí na Regiteg, tá bom pessoal? Então eu peço para vocês, desde já que vocês vão deixando o joinha de vocês, deixe o comentário aí de vocês, tá? Quem ainda não é inscrito, tá chegando novo aqui no canal, se inscreve aí para estar acompanhando a gente nas produções, no vlog aqui do canal e na Regiteg, me acompanhando, né? Acompanhando aí o canal Crochê Mazul e as meninas que também estão participando na Regiteg, tá bom pessoal? Então, aguardem aí o vídeo de amanhã da Regiteg, os 10 jogos de banheiro, tá bom pessoal? Então, agora eu vou estar pesando aqui com vocês essas peças e mostrando aqui para vocês como eu fiz aí os meus, para quem acertou, né? Os meus porta-papel higiênico, tá bom pessoal? Então eu resolvi estar fazendo uma produção aí para a minha pronta entrega de porta-papel higiênico. E acertou quem falou aí, deixou nos comentários o porta-papel higiênico, tá bom? Então eu vou pesar aqui com vocês agora. Então pessoal, deixa eu ligar aqui a minha balança para a gente estar pesando aí com vocês. Cada modelinho, ó. Esse aqui é de dois lugares, tá bom? Gastei nele aí, ó, 127 graminhas só de barbante pessoal. Muito, muito econômico. O segundo, 98 gramas pessoal, 98 gramas. Esse aqui é de três lugares, olha que lindo. Esse amarelo mesclado. 157 gramas, muito, muito econômico. São peças super econômicas. E esse 168, pessoal. Lembrando que aqui tem uma mistura de fio 6, fio 8, tá bom pessoal? Por isso cada um tem aí o seu peso, tá bom? Então agora eu vou estar... Deixa eu ver no total aqui, quanto fico? 551 gramas pessoal. Nos quatro aqui que eu tô mostrando pra vocês eu gastei 550 pouquinhas gramas aí. Então pessoal, vou estar abrindo aqui com vocês primeiro o que eu fiz de dois lugares, tá bom? Olha aí pessoal. Esse aqui é o primeiro que eu fiz de dois lugares. Esse azulzinho lindo. Pessoal, lembrando, tá? Que eu não arrematei. Arrematei um pouco, um pouco tá sem arrematar. Ainda vou por pérola, tá? Vou fazer todo o acabamento da peça ainda, tá bom? Agora deixa eu mostrar aqui o vermelhinho pra vocês. Olha aí pessoal, que bonitinho. Alguns é assim, outros é assim, ó. Cada um eu faço alguma coisinha diferente, tá bom? Aqui eu fiz picôzinho, aqui fiz pontinho de leque, tá bom? Então, ó, aqui eu fiz, ó, tá pra arrematar ainda, ó. Aqui eu fiz a redinha simples também, tá bom pessoal? Então, não tem segredo nenhum, super simples de tá fazendo. Bem bacaninha. Agora deixa eu medir aqui com vocês a peça, né? Pra gente ver quanto que ficou. Aqui pessoal, lembrando, ó, eu não uso argola clínica, tá? Eu faço umas voltinhas de barbante, faço pontinho baixo. E fica essa argolinha aí, que dá pra utilizar super bem do mesmo jeito. Então, aqui, ó, eu tenho... Eu tenho desde a minha argolinha aqui, até aqui embaixo no picôzinho, 44 centímetros, tá bom pessoal? No comprimento, a largura aqui pro espaço do meu papel é de 18 centímetros, tá bom? A minha redinha pessoal, eu fiz ela aqui com 15, tá? Com 15, então ela fica aí com uma largura aproximada de 22 centímetros, 21 centímetros, tá? Pra dar aqui um bom espaço. Tem gente que usa uns papéis menores, né? Outros já são um pouquinho mais gordinhos, então tem que dar um bom espaço aí pra nossa redinha não ficar tão justinha, né? Então, deixa eu ver esse aqui agora com vocês. Esse aqui, até o picôzinho aqui, ó, ficou com 42 centímetros, tá bom? 42 centímetros. E 18 na largura também, tá bom? Então, essas foram as medidas dos nossos porta-papel higiênico. Aqui, agora eu vou abrir com vocês aqui o de três lugares, pessoal. Olha aí que peça fofa. Também fiz simplesinho, de pontinho de leque, né? De biquinho de leque, tá? Olha que peça fofa, pessoal. Ele não tá engrunhado, tá pessoal? É porque, né? Por causa da redinha aqui atrás, ó. Redinha bem larguinha, pra caber bem o papo higiênico. Então, aqui dá falta por uma pérolazinha. Essas duas eu aproveitei que já estavam aqui prontas, né? Pra colocar, só falta por uma pérola aqui. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, pessoal, cada um deles já com papel aqui dentro, tá? Pra vocês verem como é que fica a nossa peça aí. Vamos ver aqui o comprimento da nossa peça, ó. Esse aqui ficou com 53 aqui, ó, até no lequinho, ó. 52, não, 52, pessoal. 52, de lá da pontinha aqui da nossa argolinha até o lequinho aqui, 52, tá bom? Na largura, ele ficou aí com 16, 16 centímetros, tá? Essa foi a nossa terceira peça. Agora, eu vou mostrar esse lindão amarelo e preto aqui, ó. Esse amarelo mesclado maravilhoso, olha que lindo, gente. Ficou muito bonito. Vamos ver aqui. Da argolinha até aqui embaixo, ó, 56 centímetros, né? Esses últimos dois que eu mostrei são de três lugares, tá bom? Aqui, ó, 16 centímetros também de comprimento, de largura, tá? 16 centímetros de largura. E é isso aí, pessoal. Essas foram as nossas peças aí confeccionadas, ó. Tudo redinha simples, pra ser uma peça econômica. Minha sugestão de venda nesses daqui de três lugares aí é de 25 reais. Se você quiser fazer uma promoção bacana, tá usando suas sobrinhas, uns 20 reais pra você vender rapidinho, tranquilo. E esses daqui de 15 reais, pessoal, tá bom? Então, essa é a minha sugestão de venda aí, tá? Até mesmo porque eu não gasto com argola, posso fazer com sobrinhas, que vai dar super certo. E vai ser uma ótima venda, tá bom? Vamos ter lucro sim. Então, é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Que vocês me acompanhem aí. E amanhã estejam com a gente aí no vídeo da Red Tag. E sexta-feira, a continuação aqui das minhas produções de porta-capegênico, tá bom, pessoal? Eu quero tá trazendo um modelinho novo aí pra vocês, né? Eu ainda, né, dando uma sondada, uma pesquisada. Não vi ainda esse modelo, tá? Que eu tô fazendo. Mas sexta-feira eu aguardo vocês pra vocês estarem acompanhando comigo aí essa produção. E mostrando o restante das outras peças que eu produzi, tá? Que eu mostrei pra vocês. E aguardem aí o modelinho novo que eu quero tá trazendo pra vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso, meus amores. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o joinha aí pra mazu. Se você não é inscrito aqui ainda no canal, eu peço por favor que você se inscreva. Ative o seu sininho em todas pra não tá perdendo os vlogs de produção, tá bom? Quando tem peça nova, vídeo aula no canal, você também possa tá recebendo a notificação. E é isso. Quem tá comigo aí desde o começo, mais uma vez meu, muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Que eu estou escondeu. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. 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 E até o próximo vídeo, pessoal.